Aonde, Caveira? Ele tá aqui embaixo que eu vou cortar, só tem uma entrada aí, vai morrer. Morreu, morreu, morreu. Ihhh, carai, velho. Se esse cara não for formando de alugar, eu vou mudar meu nome, porra. Começou mais um vídeo essa terça-feira. Puta merda. Vem fazer o que? Qual info tu vem pegar aqui irmão? Dá teu papo. Pra C4. Você vem pegar info do C4? Ih, carai. Ih, ele quer o C4. Alguém viu isso? Cara, ele quer o C4. Você quer pegar info do C4 irmão? Cê é louco? Algum veículo automobilístico que tenha... Ah... Mas que que tu quer isso irmão? Ué, pra fazer ammunition. Ih, por que você tá forçando essa vozinha aí irmão? Tô vendo que você tá forçando essa garganta. Ele tá estourando aí. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Tá metendo louco aí irmão. Cê é louca porra? Tu é louca? Eu não. Que que é que ele falou? Eu não. É herou? Eu falei que você falou herou? Eu vou te dar só um porradão na cara irmão. Porra, fala direito. Faz isso não? Faz... Olha aí mano. Tu é informante né irmão? Informante. Tu vem pegar a info aqui não sei de que. Mas C4 velho? Vai lá. Pega a C4. Tem aqui. Então. Essa aqui é a C4 irmão. Uma C4 irmão? É uma. É uma só irmão. É uma só irmão. Passa aí 3 mil aí vai. 3 mil? É. É porra. É quanto que é essa porra aí? Era 2. Cê sabe o preço? Era 2? Eu já comprei aqui. Caralho. Tá tabelando o preço de todas as favelas ou é o informante da polícia? Ah vagabundo. E aqui sempre vendeu por 3. Como que é 2? E aqui nunca vendeu separado essa porra não. É. Tá vendo aí? Isso é dado sacanagem. E aí? Pessoal sempre com o C4 como com bolsa. E aí? Bigode de oxigenado. Vamos desmanchar essa moto dele. Cê tá metendo louca irmão. Vamos matar ele e desmanchar. Ele tá com 25 mil sujo. Tá com essa parada de botar arma no cinto. É porra. É cara. Ai ai ai. Qual é a info? De onde cê é mano? Fala aí de boa. Fala. Fala. Eu sou de nenhum lugar não. Você não é de nenhum lugar não? Você vai estourar com quem essa parada irmão? É. Sozinho. Sozinho irmão. Faz uma rima aí pra você sair vivo dessa porra. Pô não sei fazer rima não. Ah vai morrer então. Vai morrer. Calma aí. Pelo amor de deus. Tenta. Irmão. Tenta irmão. Tenta. Dá teu pulo. Vai ficar vivo. Vai. 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 Vai porra. Vai. Calma aí. Calma aí. Tô pensando. Cê tem 10 segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Aquele cara ali não foi lá não. Tá começando. Tá começando. Vai. Começa. Vou mandar aqui a rimação. Quero sair vivo. Pra. Comprar um C4 Nuzão. Por essa rima ele deveria morrer véi. Meu deus véi. Que isso cara. Gostou da minha rima. Já posso. Já posso batalhar. Na aldeia. Que pariu irmão. Toma essa merda aqui irmão. Vou te dar de presente. Pô. Só quer um presente da favela. Pô. Eu sei que você vai checar isso aí tudo lá na PF. Pode checar aí mano. Vai lá. Pô. Isso aí ó. Checa um de cada. Fala que é aqui que vende. Tá ligado? Que que é? Gostou da minha rima então? Sua rima foi foda irmão. Tá de boa. Tá de boa. Irmão. Tu não nadou até o rio não. Tu não nadou até o rio não. Já tá mentindo. O César Cieno. O César Cieno. O César Cieno foi até a metade de ponte. Tu foi até aonde? Vinte por cento da ponte. Vinte por cento é o carai irmão. Vamo meter o pé. Eu falei pra você ir no rio e voltar. Vá pra cá do carai. A Batera aí. Me cheguei aí. Eu sabia que ele ia nadar irmão. É muito longe tio, aquele negócio. Vinte por cento. Quem viu o vídeo sabe que aquele cara ali ia nadar lá. Sabe o que ele vinha fazer? Eu podia ficar na espreita. Ele vinha aqui depois pegava a moto dele. Metia o pé, ficava segurando só do outro lado da ponte. Uma hora que ele ia passar lá. Pô eu to desarmado, você sabe né? Eu falei pra vocês aí. Eu to com arma aqui. Eu tenho arma lá na casa. Tem uma beleta lá na casa. O TH tem 30 armas na casa dele, vamos passar um bala do TH Tu ligar que você tem várias armadas que eu Eu tenho um bereta lá na noção Você quer estourar aqui, mano, já? Aqui vamos chamar pra cá, TH, mas segura Não é que a gente vai sair daqui, pô Vamos sair, vamos sair Tem arma não, tem arma lá em casa não, né Eu tenho, eu tenho lá em casa, eu tenho Ah, não mete o louco, TH, tu é o rei das armas O que que tem se eu tirar a máscara? É, aí vai... Eu dar uma olhada, eu vi de perto O que que tem se acha que... Tira a máscara, não Poxa Aí, aí, aquela vai estar uma foto ambulante Você caiu? Mano, o cara tava do meu lado aqui, de carro Ah, já caiu, moleque, meu Deus, velho Então pega a polícia indo pro seu lado aí, vai Ele é o carioca atrás Ele deixou a porta Eles deixaram a porta ali, mano Vamos vir atrás, já tô sentindo Já tô vindo, já, filho, já tá aí Tá na saída da ponte, PRF A PRF tá aí, cuidado, os bração, já tem a sem porta É, TK, lá tem uma bereta lá, ó Se quiser, pode estular Vamos lá, vamos lá, preciso de uma arma Só pra vocês que estão armados aí Polícia, polícia, para Polícia, polícia, para Ah, polícia, ah, coisada, polícia Ué, ué Eu não entendi nada agora, velho Eu não entendi nada E aí, eu tô ficando achando E eu gosto de tá xingando no rádio Eu não entendi não A polícia, nem ela entendeu, porra Uma idiota, velho Ele tava lá deitado, carai E aí, cara Ué Eu não entendi o que aconteceu com a polícia, velho Ela ficou parada aí Eu também não, cara Eu não entendi Já despertou, não Eu pulou, eu pulei Cachorrão entrou e saiu da pôr do carro Eu não pulei, é que não Deve ter sido, mas não Eu tava todo desesperado Meu Deus, velho Pô, só nego, isso aí Que eu? Tô sim, mano Vocês tão olhando bem aí os locais, mano Porra Pela cobertura, velho Vocês não querem deixar ele no hospital rapidinho? Rapidinho Rapidinho Caralho É que a primeira coisa que fez já perdeu a porta e quase é preso, velho Como isso, cara? Pô, é um burrinho, esse bicho vai morrer se ficar aqui dentro do carro Vocês vão agora aonde? Vão ter que levar o idiota pro hospital aqui Tá Pachorrão, o patrão me empurrou, você viu? Eu te empurrei? Cai, um, dois, três Porra O patrão está bravo Você acha que se eu vou deixar você, é porque você dormiu ali? Você vai ficar pra ele, pra nós Olha lá, isso quebra tudo, mano O patrão, durma-se Quem tá na moto? O problema é teu, nem eu, porra Você acha que eu vou perceber porque você dormiu? Tu que se foda Você tem dinheiro pra resolver isso, meu Deus, o cara vai quebrar tudo ali atrás, velho É isso É isso, cara Os caras bateu bonito ali, velho É isso, cara Olha isso Muito braço, velho Os caras batem de frente com a polícia Vocês tão fazendo o que? Pega o fogo na rota aqui Vira, vira, vira Vira, vira Caramba Não tem nada Virou, virou, desceu Ela tá ali, ela tá ali Ela tá vindo, tá vindo É um bom lugar na vila dela, ela tá vindo Agora eu iria pro próximo, hein Só que perto do centro, velho Já era A gente já tá aqui perto da... Da... Facebook aqui Vou ir aí levar Caramba, não tem que escolher isso aí, já Porra, vai dar merda isso aqui, mano Vai dar merda, velho Vai dar merda, velho Vai dar merda, velho Vai, dois, dois Vai dar merda É, vou ficar na frente e foda-se eles, né Polícia, polícia, sai desse idiota Só tem um, velho Só tem um policial na viatura Mas só tem um Tem que recrutar, tem que recrutar Vambora, vambora O cara tá sozinho, mano Ah, mano, pelo amor de Deus A gente fez o padrão, porra Ver polícia tem que sair e bota, porra Oh, dinheiro, cara Porra, tá osso, velho Por isso que meu salário continua abaixo Ah, fazer o que, porra Ih, tá vindo aí, hein É, cara Vão atados vocês aí? Nossa, que eu vi sim Ah, tá sim, tá sim, tá atrás de nós Tá atrás de nós Tá atrás de nós Bora ferrer, bora ferrer Bora, bora Ué, ele meteu o pé Vai atrás da moto garupada Vai atrás da moto garupada Cara, vai só um, só na moral, velho Só tem um também É, tá Não sei se não Vai aonde agora Já roubo da rota, já, mano Perto da... Eles falam se te da moto, viu Volta, 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 volta Volta a moto garupada De preto, de preto Entra na porcaria do negócio, idiota Polícia, 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 polícia Polícia, polícia, polícia É polícia no carro, velho Eu sozinho de novo Ah, qual é seu polícia? É polícia aqui também nesse carro, pô É polícia no carro preto, mula Cuidado É polícia? É polícia também É polícia disfarçado Disfarçado com o M4 no peito Pô, disfarçado com o M4 é foda É não, pô Os caras tão... Eu acho que no caso ele quis dizer a viatura disfarçada, né? Não pediu sua opinião não, Zé Vai, me passa a unha aí, vai Por favor, eu dou opinião de graça Porra Pô, pra caralho Só usa faquinha, pô Você... Corta pão, caralho Você vê esse jeito é seu vagabundo Porra, vai lá, vai cortar uns bifes Vai com essa faquinha Vai lá, seu vagabundo Vagabundo Tem dois, mano Tem dois, mano Tem dois Que aí, mano Já dei... Hoje eu não vou perder nada Não, não, não Volta, 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 polícia Polícia, 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 volta, volta O cara foi lá pegar o ônibus, velho Entra aí, porra Você tem que entender que a bagulha é louca Mano, ela tá aqui, velho Acho que vocês vão estar muito emocionados A viatura tá aí Olha aí, olha aí O cara tá sozinho, mano O cara tá sozinho, o que que é, mano? Fazer barulho? Qual é ele? O policial indo embora aí Tá entendendo não essa polícia não, velho O cara dele meteu o pé, caralho O policial tá metendo louco com nós, mano Tá atrapalhando, velho Esse policial... A próxima vez eu vou dar um tiro no pneu dele pra ele parar de ficar vindo atrás de nós Fica aí, é ela mesmo, ó Quer ver, ó Ó, ela vai vir aqui Tá vindo já, tá vindo já É PRF, quer ver? Se não for, você para, tá? Eu ouvi sirenei já É, é ela, mano Algoide, algoide Chegou por trás, eu acho É que pelo céu, velho Não tem como vir não Sei lá Tô ouvindo uma batidinha de carro aí L L? Aham Tem L Tem L, L o cara A piatura tá em cima da ponte Tá em cima da ponte? Tá em cima da ponte ali Ele não sabe nem onde que a gente tá, porra Pô O cara tá metendo um louco Ele tá descendo, eu acho Tá aqui Ele vai descer, mano Não vai vir não Agora é dois, eu acho Cuidado, cuidado Vai virar pra cá, pô Cuidado, mano Mas pode sair aí, eu acho, hein, mano Tá aqui na minha ponte, mano Tá aqui Sai, sai, mano Agora, só de sair Tá aqui, daqui Sai, soneca É dois, é dois caras agora, hein Sai, soneca Ó, outro, outro, outro Na frente da polícia Tá fumaçando, mano Eles vão dar tensa, eles vão dar tensa, idiota Tá fumaçando o carro deles, pô O que é isso, cara Esse cara tá forte Oxe, me subir a força Oxe Amulete aí, amulete aí, amulete aí Amulete aí, amulete aí Ele só vai ficar atrapalhando pra cancelar, mano Se arrumar É, mas eu não vou cancelar não É, mas eu não vou cancelar não É, porra É isso aí mesmo Nunca vai me afetar Aí, amulete é melhor, pô Amulete? Explodiu, pegou, acabou, pô O cara chega pra ser atropelado, mano Olha isso, velho É o naipe do Zé, mano Vamos ver como é que corre Vou quebrar a moto dele, mano E aí, deixa ele aí, deixa ele aí Puro pneu, puro pneu Não, não, não Tá pegando fogo, tá pegando fogo Deixa eu só sair aqui Ué, 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 ué Pegou o dinheiro não? Calma, rapaz Não funciona, calma Funciona o que, mano? Não vai funcionar não O Zé tá lá O Zé tá lá O Zé tá lá dentro? Ele é idiota, cara Tá pegando fogo aqui, rapaziada Já era, já era, mano Não tô aqui, só observando aqui, ó Eu tô em cima do negócio Pelo amor de Deus Você sai da loja aí Porra, velho Aciona o extintor aí, caralho Ai Faz isso? Você tá fazendo o que ainda? Ele tá pegando fogo lá dentro, idiota, velho Ai, é Mas conta aí Vou sair aqui de pé Ó, ninguém tem R$1.000 na mão, não? Ah, a gente tem R$5.000, mano Mas foi no banco, né? Ah, me derrubaram mesmo aqui, ó Tá pegando fogo pra caralho, mano Ah, nada, você quer Olha lá O cara entrou O cara entrou na chama, velho Acabou Já perdeu o dinheiro já, porra Polícia, 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 polícia Polícia, polícia Ah, não, mano Tu assustou o cara, velho Mas vê ele aí, ó Isso aí é o que, porra? Cara, esse cara tá sozinho? Não, não Tá com dor isso Perderam você já Meu Deus Meu Deus, cara Essa PRF tá metendo louca, hein Mano Só tem esses idiotas na rua, velho Só pode Prara de mim do Lúcio De mudar uma fuga rápida Não A rota é PRF Olha, essa PRF Olha, essa PRF Olha, isso quebra tudo, mano Olha isso, cara Deixa eu pegar a sua PRF 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 Olha aquilo, cara Olha aquilo, fica olhando Fica olhando, fica olhando Oh, 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 oh Meu Deus, cara Ele tá indo de ré ainda, ó Como se fosse o bonzão, ó Você nem é pelô não, hein, Tony Fica de ruim, irmão Você nem é pelô não É praticando mesmo Ele passou no bequinho que só dá moto É Ele passou no bequinho que só dá moto É Aí é foda, pô Chame de peidado Chame de peidado Pô, o que é? Chame de peidado Ih, tá morrendo Tá morrendo, tá morrendo Marca, ela foi de peidão, velho Tá uma morrendo no cara aí Chame de peidado Chame de peidado Chame de peidado, ruim Aí é a ossa, velho Ó, o céu, o céu, o céu, o céu Fuga até a pé, pega uma pica Calma, calma, calma Vai, rouba, rouba a moto do zé Você não pode dar um carro quatro rodas pra tu, né? Vai Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ó, ó Agora ele tá com a armada lá A única coisa que ele sabe usar lá Olha lá Só sabe usar aquela merda lá Olha lá O que que vocês vão fazer agora? Vai cortar o filé mignon, zé? Para nesse ponto, hein, velho Vai tocar essa faca com o seu bucho, você vai ver o filé mignon Diz o gosto que a polícia tirou em nós aqui, mano A polícia tirou Ah, meu Deus Ele é emocionado, ele é emocionado Ele tá na loucura pra trocar de ti Cê vai passar uma música nova? O usado a tapete da tabela O usado a tapete da tabela O usado a tapete da tabela Vocês tão roubando a caixinha então O usado pega da minha terceira perna Sabe onde eu tô porque eles tão fazendo meta vozes E invasam quando ninguém tá na favela Tenta copiar até o concurso soneca O nosso só dorme O de que pode sair da cama É o Zé, né? É o Zé, né? Caralho, levou tu lá, idiota! Que gafeta, seu idiota? Você tá fazendo aquele lá que tá fechado com os caras aí? Coloca, 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 coloca Ah, agora que tinha que botar? Coloca a bilhão, olha Usa tua tapete da camela Olha, não é por nada não, essa chuva tá tensa, enfim Tá tudo isso, tá mesmo E pra dar fuga na chuva, sou sinistro, cê sabe, né? Ganha também Vai, vai, vai É porque não tem polícia agora, tá ligado? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eita, galera, tá com problema da visão ainda? Tem que cê me entende, cê Caralho, cê é anti chuva, alguém tá roubando ali, cê viu, né? Só faz o barco O cara tá roubando de bike aqui, mano Meu moleque escroto Ahhhh Ahhhh Os caras tão roubando, mandou a tira aqui só pra alertar Vambora, 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 vambora Vai alertar a polícia Vambora Vai alertar a polícia, vambora Vai alertar a polícia, vambora 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 A gente tá tirando neles Cara doido da porra Ah, emocionado, né, cara Deixa o idiota, deixa o idiota Correu pra favela, correu pra favela Correu, correu Feitado A lambo, a lambo tá indo pra você Tá vindo? Correu, os caras vêm roncar, perdem nó e corre Quem tirou, velho, nele Metendo fogo esses caras aí, hein Eu dei tiro no chão, os caras falam que eu dei tiro nele Carai, Zé, você tá feio pra porra, velho Não, ele falar de moda comigo Olha esse bicho, velho Ah, me respeita, velho Carai, muito feio, velho Carai, Zé, você tá filando, velho Eu tenho drip, eu tenho beleza Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, idiota Cuidado, cuidado O Zé teletransporta, mano Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte aqui, cadê, cadê Para de ficar empurrando, porra Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem, vem Ah, meu Deus, o cara quer cair, velho Cheguei, cheguei, cheguei É o seguinte, mano Calma aí, cadê o idiota, o que que tá fazendo ali, velho Calma aí, deixa eu ficar na frente, fica lá pra trás Fica pra trás, fica pra trás Vai Encosta aí, encosta aí Guys, eu vou fazer o cara cair bem alto Que se dane, velho Olha só, hein Tem que me seguir 3, 2, 1, vai Ah, eu não consegui sair da parada não Tem que vir, tem que vir Tem que vir, tem que vir Tem que vir, tem que vir Tem que vir, tem que vir, tem que vir Ih, que que é isso, eu nem pulei, pô, tô aqui, idiota Por que que você tá me dando soco, idiota Tem que me seguir, idiota Vai, 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 vai 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 Sai porra, você tá me engarrando aqui, carai É pular aí mesmo, vai, vai, vai O colorido, o colorido Qual que é o cheiro da minha mão colorido Castanho Ô porra Oxi Caiu na piscina aí, Matão Meu Deus, cara Qual que era o prêmio se a gente ir Qual que é o cheiro da minha mão colorido Vou morrer aqui, tô me piloteando Eu vou fazer esse cara cair, calma, calma, calma Ó Mas você ainda tá correndo atrás dele Eu não parei Mas tô morrendo lá, cara Se bater, morre Aí Bora, 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 bora Ah, meu Deus Epic, pega Bora 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 Marginal Tenta pegar aí Ah, você tá falando é comigo, carai Cai, pé Tenta pra ir, vai Pô, cabrudo Chudeu Ai Já era, já era, já era, já era Não conseguiu, não conseguiu Ah, você só uma mula, pô, tu caiu aí, carai Eu e o pessoal ganhou, viu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Do nada com a mão na cabeça aqui na favela Ah É, eu tava esperando lá pra montar uma cota Ah Eu só vim pra cá só pra ver se tem alguém aí mesmo Ah Ah A questão do recrutamento, como que a gente, como que faz aí Ah Cê tá fazendo o que aqui na favela, dá um pau pro direito Nada, cara Tem um táxi lá na frente, pô Tem um táxi lá na frente É Entendi E aí cê tá mascarado aqui na favela Ué Ah Cê tá mascarado aqui também Ah, mas quem manda aqui é quem Ah, não sei quem manda, não sei nada Ah, e tal, e tal Não Cê já tá completamente errada mascarada aqui Eu não sei se tem outras pessoas aqui, como é que me pega aqui agora Vai indo pra frente aí, vai Oi Vai andando e vai falando o que cê tá querendo, vai Cê tira essa máscara aí Ah, eu tô sem roupa Dá pra perceber que cê tá sem roupa Ah, cê tá engraçado né cara Tô não, eu gosto de dar tiro E se cê vai até lá embaixo cê não me confirmar o que cê tá querendo fazer aqui Eu tenho pra saber seu recrutamento, cara Recrutamento e quem que tá recrutando aqui, cê quer agência de emprego agora? É É É Eu vou te dar um tiro no teu pé aí cê tá falando, tá abusado Não cara, eu quero ser, tá ligado, daí eu me perguntar se tem recrutamento aqui ou não Ah, cê tem recrutamento aqui ou não É Dá um tempo aí Dá uma bala na cabeça daqui a pouco Tá ouvindo aí? Opa patrão Então a mina aqui tá falando de recrutamento, tá aqui na favela aqui, alguma coisa, cê falei alguma coisa? Não tô sabendo de nada não patrão Não cara, eu não vim de ninguém não pô Tá aqui mascarada aqui na favela Isso, eu não sei quem é não patrão Corre não, corre não, não corre não Vou dar um tiro velho Tá precisando de contenção aí? Eu tô aqui quase no Rio de Janeiro Indo pro hospital mas eu volto aí Não corre porra Não corre carai Pô, cê tá de brincadeira, eu já dei tiro à toa já hein Cê não vai me confirmar o que cê tá querendo aqui não? Ali ó, meu táxi ali ó É seu táxi aquele cara ali? Eu posso perguntar Eu posso perguntar, só vim aqui pra ver se cê tá querendo o que também Não, eu tô achando que eu vou ter que usar minha arma aqui Não Não Vai pra cima patrão Vê o papo dela e vai pra cima Corre não, não corre não Não corre não Eu falei Eu vou dar uma bala Vai pra cima Eu vou dar uma bala Não corre não Seja sincera comigo que eu sou de sincera com você Cê, cê Já vira de costa aí Por quê? Ué E aí? E se tiver armada aí? Aham Você não levantou essa blusa ainda? Se tivesse armada você já ia... Eu já ia te dar um tiro Tô brincando Caralho velho Eu não tenho nada cara Eu ainda não sei porque que eu não dei um tiro ainda velho Tem que ver aquele cara ali, aquele palhaço ali quem é Ele é taxista Ele é taxista Vem cá irmão Vem cá Vem cá Vem cá irmão Quem é esse cara aí? Oi Quem é esse cara? O que? Você acabou de falar É Ele é o Tonhão É teu nome irmão? Meu nome? Ah Meu nome não Eu sou taxista Ela só pediu pra me trazer aqui só Ele falou na viagem que o nome dele era Tonhão É isso mesmo? Negativo Você tá metendo louco em Não É só pediu pra tudo Ela tá metendo louco Ele falou que o nome dele é Tonhão O nome dele é Tonhão O taxista é Tonhão Entendeu? Você falou isso taxista? Falei 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 Não faço meu nome pra ninguém não doutor Pode ser mentiroso cara Você tá onde? Vai morrer mano Tô no hospital Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora não Eu vou rebocar essa mina aí Mentira velho Vai lá Pode ir lá agora Pode ir Vai lá E se ela tiver alguma coisa eu vou pegar pra tu lá Vai lá Olha pra porra irmão Tá metendo louco aqui Parece o Dunar na favela as ideias velho Olhando dentro da favela mascarada ainda velho Com essa vozinha modificada do caralho Ah Menos um, menos um hein Menos um Não queria matar não Mas mentiu pra caralho Muita gente morreu por menos aqui né Não tinha como fazer não velho Ó Outro local que eu queria comprar É esse local aqui Tá ligado? Ele é mais simples Mas também serve pra tudo irmão Olha só Esse terrenão aqui Seria todo ele Tá ligado? Se eu comprar aquela casa Esse terreno todo aqui também é meu Ó Isso aqui Esse galpão é meu Tudo isso aqui é meu Ó Tá ligado? Agora vamos olhar ali pra você ver o valor dessa casa Que eu não sei qual o valor dessa casa Dependendo Eu quero que seja muito mais barato cara Impossível que seja tão caro essa casa aqui Vamos checar E olha Olha a estratégia Se quiser fazer algum resgate Olha aonde que a gente tá ó Perto do que? Perto aqui ó Do presídio mano ó O presídio é de cara ali embaixo Tá ligado ó É um lugar muito estratégico mano Qual desses dois lugares que vocês acham melhor mano? A fazenda ou essa outra fazenda aqui cara? Vamos ver o valor 20 milhões Porra mano Caralho Esse é fazenda falando 20 milhões Tá metendo louco hein Puta que pariu mano Não sabia que era isso tudo não velho 20 milhões A outra lá é 25 Que que vocês acham mano? Eu acho que essa casa aqui Ela é bem escondida cara Ninguém vai desconfiar dessa casa aqui mano Dá pra atacar todo mundo aqui dentro Se organizar pra fazer algumas coisas grandes Tá ligado? Em vez de ficar lá no Espírito Santo Que é muito arriscado trazer muita arma de lá pra cá Tá ligado? Eu acho que é um local muito bom pra estocar arma Esses locais aqui velho Então deixa nos comentários qual que vocês acham Qual dessa aqui Essa ou aquela outra fazenda lá mano? Essa aqui eu achei melhor Mas é Dependendo da opinião de vocês Eu nem escuto o que vocês estão falando Vamos ver aqui Vou dar um cortezinho Vou lá pra favela lá Tem alguém na favela? Estamos aqui bater um P1 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 Boa boa Subindo com o ambiente aqui Tô checando os pontos aqui Que eu tô querendo comprar Pra gente ter um Um estoque fora do estado Tá ligado? Pra se der alguma merda Tem algum local pra vir Pegar as armas Tá ligado? E voltar pra favela Achei dois pontos interessante aqui Mas a grana é A grana doeu um pouco no bolso Tá saindo quanto? Então tá barato Tá 20 milhões E outra 25 Aí tá barato Tá um precinho legal né velho Puta que pariu Tá tranquilo Vou dar um cortezinho aqui e já volto O mais engraçado Sabe o que é? É que eu falei Por que você tá mascarado na favela? Você tá? Por que eu não posso? Calma Ela não meteu essa não Meteu essa porra Meteu essa porra Aí falou pra ela ficar Ela queria fugir da favela Aí meteu louco Começou a inventar nomes Falou que o taxista se chamava Tonhão Aí o cara falou que nem falou nada desse nome pra ela Aí A bala queimou Infelizmente não deu pra correr Aí você matou ela? Ótimo Que isso patrão Não tem coragem de matar as caras não Bora pra pista pro patrão Roubar alguma coisa Errado é errado E a bala só atira no errado Patrão bora pra pista Bora pra pista Bora pra pista Eu já tô na pista já Já tô roubando 7 pessoas É oitava agora Socorro Porra de pista mano Eu tô aqui querendo comprar um terreno aqui Mano tá foda Onde cê tá? Esse terreno caro do caralho em São Paulo Quanto? Quanto? Porra vinte milhões Vinte e cinco milhões Tá doido? O que é que tem preço? Tem mano Quanto cê tem? Tenho vinte e cinco Mil? Milhões Tem sim Fala é nóis Se você tiver vinte e cinco milhões Eu te dou o dobro Do que cê tem Bora Ô Patrão Você me dá o dobro que eu tenho também? Se cê tiver vinte e cinco milhões sim Se você tiver vinte e cinco milhões Cê me dá o dobro Exatamente Tem que ter agora Me transfere agora vai Me dá sua meia hora Não Você vai roubar o que? O banco central? Porra Praça agora Cê vai ver eu Cê vai ver eu Cê tem que ver mano A minha turna ficou gritando cara Sai da frente Arrubando Sai da frente Meu Deus Caralho Ah caralho Toda né Não dá pra te ajudar mais não Fiz Mas eu entendi Cê vai Rúga Boa caralho Você viu que a travada foi boa né Viu? Ah já tem o povo? Ah caralho Ah caralho Acho que se aqueles caras me vêm vão meter bala véi Vem a abertura bonito véi Do nada véi Do nada véi Do nada Bota a mão na cabeça véi Só porque eu ajudei o cara porra Tá de brincadeira véi Vou ver vou ver vou ver o que que deu Que que foi essa polícia? A bondade A bondade de rotina meu querido Sim senhor Sim senhor Tira esse capacete aí véi Sim senhor Bora amigo tira esse capacete aí Calma senhor Tá com pressa? Eu tô com pressa Vem de onde? Vem de casa senhor Casa né Sim senhor E esse capacete aí que não dá pra ver o outro? Ué Aí você vai ter que comprar com quem vende senhor Eu só comprei assim Já comprei assim? Sim senhor Cadê o placamento dessa moto? É que eu recomendo minha Tá aí senhor Tá aí Eu não tô vendo nenhuma placa aqui nessa moto não Então senhor Até porque ela também não tá na rua né Ela não tá na rua? Não tá na garagem Não tá na garagem Tá revistada aqui no senhor Sim senhor Seu trouxa do caralho Seu meu show sai na rua primeiro Aaaaaaah Que bondade né Sim senhor Sim senhor Mira pra mim passa o RG por favor Pode baixar a mão? Pode pode Você não tem perigo nenhum não Cidadão ali vem né Exatamente Quanto? Cadê vocês? Nós está Na ponte agora 35 anos né 33 34 Ah Só pra rolar Tem passagem pela polícia ou seu Jacinto? Não senhor Dá uma C4 Dá uma C4 Dá uma verificada aqui se tem passagem Pode verificar senhor E a P central Caraca no vovó Que lixo falando Tem passagem pela polícia ou seu Jacinto? Ah tem passagem ao carai porra É Tarararara É o 59 TR T908 Ah É isso ai sua polícia Carai é a arma da polícia ali irmão Ventino 59 TR T908 Armada tem Tem Bandeira Uma deles Estados Unidos Carai tio Ai 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 vai sua polícia Meu Deus Pronto Positivo TKS senhores TKS mesmo O senhor tá liberado mas eu vou pedir pro senhor resolver o placamento dessa moto ai tá Sim senhor Sim senhor Porque dessa vez eu vou liberar mas na próxima Mas a moto eu vou ver ele tá dentro da garagem algum lugar ali Vou botar ali Então beleza tá liberado senhor Sim senhor bom trabalho TKS disponha da rotanda Disponha do carai Bande de trouxos do carai Metendo louco rapaz Freiei você e você ficou putinho né Hahahaha Freiei você e você perdeu o cara de vida e ficou putinho carai Mete louco não Pronto Problema resolvido Hahahaha Puta que pariu Eu tenho que andar de bis Vocês estão onde? Estamos na pista aqui cara Cuidado que a Que as lebrinhas estão puto ai mano Os caras queriam Você quase que me deu multa porque minha moto tava sem a placa Faz ideia Meu Deus Meu Deus E eu tava dentro da garagem e essa foi minha salvação Ainda tô na rua tá ligado Agora tô com outra moto foda aqui na rua Onde vocês estão? Estão em São Paulo? Ó parça um carro ali por nós teu cachorro Ó parça Encontrou nós ai na praça ai Cadê vocês? Vem na praça que estou eu aqui Eu vou pegar esse idiota ai que fica dormindo Ah Essa fuga linda que odeia rapaz Ah graças a quem? Hahaha Eu vi um abacate verde na rua lá Era teu matrão Hahaha Vela moto Vela moto Vela moto Vela moto Ué 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 Se a polícia te parar com você com essa Essa é a moto ela vai te prender tá? Vai prender a moto Por que? Eu tava com uma dessa pô E por causa que não tem placa atrás Ela ia meter o louco em mim Ah então Mas eu tô com o emplacamento dela aqui na mão entendeu? É mas ai que tá não pode Tem que tá ali atrás irmão Eles vão meter o louco Você vai ver Ah tô te dando o papo Você vai ver Você vai ser preso mano Eu tô com fuga Ah então vai então Mas deixa eu falar com ela que você vai dar fuga Deixa eu ver aonde que ela tá Mas deixa eu falar com ela que você vai dar fuga Mas deixa eu falar com ela que você vai dar fuga Demorou Demorou Ah nunca pedi uma fuga rapaz Aqui polícia Ah gelou né Gelou né Gelou né Gelou né Gelou né Gelou trouxa Eu vou fazer vocês dois engolir essas balas Fica apontando ai vai Fica por ai roubando A polícia tava aqui tá Vai rouba ela Mas é foda Moleque trouxa do caralho Quer roubar até eu Antes da gente fazer um planejamento aqui É o seguinte A gente vai planejar um sequestro Você deve tá vendo o vídeo se eu não me engano É o seguinte ó Tem uma parada nova aqui ó OLX ó Dá pra você poder Comprar na OLX E anunciar também aqui ó Vendo pessoa Os cara tá se vendendo por 3 reais mano Olha Usado Que moleque trouxa do caralho velho Os cara tão na venda aí por 3 reais mano Caralho Mas que idiota demais Não tem como velho Deixa eu só voltar aqui Calma aí Ó Tem um pessoal vendendo ó Condomínio dos Chaves ó 50 mil Casa com piscina 400 mil Vendo um palhaço 10 reais Vendo pessoa ó 1 milhão Não sei o nome 100 mil? 100 mil Ah 100 mil caras Esse aqui deve ser roubado mano Deve ser roubado Ó o fuscão aqui ó 40 conto irmão ó 40 mil Então dá pra você anunciar agora Tá ligado? E aí ó que é o seguinte Eu tenho uma casa aqui Que eu tava querendo pegar ela Que é essa daqui ó 265 mil lá no lago Tá ligado? Eu vou ligar pro cara Vamos ver se ele tá por aí Vamos ver Vamos ver se ele atende Vai arrombado Tá por aí Fala irmão Opa Alô Então Deixa eu perguntar Você tá querendo vender aquela casa lá mesmo? Tô velho tô E como é que faz pra gente falar aí mano? Pra ver essa casa Bom Se quiser nós encontrar onde ir É 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 Então Pode ir querendo que eu posso te encontrar Só você falar aí É Só não vai dar mais agora Aqui eu tô meio ocupado agora Tô ligado Tô ligado Sou infomate Quando eu tiver disponível Eu te libero O cara meteu uma print do nada, vocês não viram Tranquilo, irmão É que eu tava querendo comprar uma casa aí também no lago Aí eu vi que você anunciou aqui na OLX Aí eu tava querendo comprar ela Mas como é que vai fazer esse valor aí? Eu te dou esse dinheiro e você transfere a chave pra mim, é isso? Isso, isso, isso Ah, pode crer, irmão Então, quando você tiver liberado aí, mais ou menos com o tempo Eu posso te ligar de novo? É, mais ou menos um Aqui é umas duas Quis horas, mais ou menos Demorou, irmão, valeu aí então Valeu, valeu O cara parece que tá cansado falando, mano Não entendi nada, velho Mas tá de boa, mano A gente vai comprar aquela casa do lago, mano Eu gostei por causa do valor, mano As casas ali é tudo um milhão, dois, tá ligado? Ele tá vendendo só por 265 mil Pode ser um bait do caralho E eu ser roubado? Pode, tá ligado? Mas é uma casa boa pra comprar E ali é um bom local também De estratégia E tá barato Deixa eu dar um corte aqui Que já vai fazer uma paradinha Meu coração sempre foi de boa, mano As vezes os caras falam Caralho, você tem dois corações, o Luca morre? É isso aí Dois corações, tem que ter dois corações pra isso Pode crer Então tá bom A gente vai planejar mais uma idiotice do Russo aqui Aquela vez deu certo ontem, né? Tá bom, você vai pular de lugar alto Já é, vamos esperar isso aí Eu gosto de altura Eu gosto de altura, eu gosto Eu gosto, eu gosto Mas tipo assim, tem que funcionar bem o paraquê Senão já era, né? Não, não vai funcionar Que é a última vez aí que a gente morreu lá pulando aquele laguinho lá, né? Que é muito raso Pois é, irmão, mas ali Pô, ali foi foda Porque é o jeito que você caiu na água Mas sabe qual o motivo daquilo ali? Eu sei É... Maré baixa A maré ficou baixa, né? Que é no horário E aí o rio ficou um pouco mais seco Por isso que é quase que deu ruim ali Pô, então a gente tem que ter horário pra roubar Exatamente, dia Porque de noite a lua vai, tá ligado? Na real é o contrário, tá ligado? De noite que é bom De noite que é bom Anota aí hoje, próximo Exatamente Eu vou investir a noite, certo? Exato Mas eu achei que foi que você caiu todo torto mesmo, tá ligado? Não, não Eu achei que foi por causa de... Tá surrado Mas então, resumo Hoje, hoje... Ninguém pode errar o tombo, entendeu? Entendi É... O esquema é o seguinte O sistema tá dando aquela oprimida, não tá incomodando a gente? Sempre teve Tirando nosso sossego Eles não foram lá visitar, mas na verdade não visitou Exato Porque não entrou aquele bando de medroses É osso, né? Tá, o que a gente vai fazer? Então... Tá falando do sistema... Basicamente a ideia é de sequestro, certo? Entendi, entendi Vamos... Vamos tentar dar uma... Dar uma desculpa boa pra eles, certo? Eu tô com uma ideia aí, mais ou menos, de uma história triste, entendeu? Entendi Uma história triste aí pra comover os policiais Entendi Pra eles não virem atrás da gente, tentar matar, né? Isso, eles tentarem... Eles tentarem... Eles tentarem... Tem compaixão, entendi Você quer entrar no coração deles Eu quero entrar na alma deles Entendi Isso O que que acontece? Esse aqui é o preparo, tá? Esse é o preparo, agora se vai acontecer sim, vocês tem que ver até o final Fecharemos... Fecharemos... Esta ponte aqui que a gente tá andando agora Entendi Certo? Vamos pegar... Três carros super brabo Desses que o Olheiro tem, tá ligado? Aham É, a gente não tem, mas os Olheiro tem É, outro Então nós vamos pegar eles Vamos posicionar... Dois pra essa direção aqui E um pra aquela direção de lá Entendi Certo? Tô vendo a merda Aí, olha o estilo, olha o estilo Caralho, velho Tira like, tira like, tira like Não, tira like não porra Dá like Tira foto Meu Deus do céu Eu não acredito que eu esqueci o paraquedas no outro carro Meu Deus Não, aqui perto vende, pô Vamos comprar Vamos lá comprar Você tem? Eu tenho um extra aqui Ué, mais um? Um extra? Vai olhando que eu vou lá buscar rapidinho Tá, tá Não, eu vou buscar rapidinho Meu Deus, tava na caminhonete Eu troquei a caminhonete Meu Deus do céu Deixa eu buscar Caraca, ele vai deixar aquele E que vai ter que subir lá naquele topo, será? Cara, eu tô torcendo pra que não, esquisito Mas na cabeça dele eu não sei o que sai não, viu? Será que dá pra subir nesse topo? Que eu tô vendo que tem um... Parece um local pra passar ali em cima É... Deveria talvez estar, mas... Deixa eu ver aqui Mas aonde que sobe? Tem que ser na primeira ponta, né? É... Lá na ponta Carai Tá de boa Meu Deus do céu, isso vai dar ruim demais, cara Isso aqui é o teste Querendo ver na hora que a ação estiver doida, mano Isso vai dar ruim demais, né? Então, é o seguinte Atenta A gente... Tô entendendo que a gente vai ter que pular aqui, né? Vamos ter que pular Tá, e aí o que acontece? Pulou ou vai pra onde? Assim que você saltar Vai pensar no plano de que eles podem se emocionar pra querer atirar na gente, certo? Sim Você vindo daqui da grade, se você fosse polícia, olha aí Olha aqui que você tá olhando, direita e esquerda Sim Não tá? Sim Então olha ali na esquerda ali Eu atiraria ali se eu fosse policial na gente Sim Eu atiraria aqui na direita Sim Então o plano é ir pra debaixo da ponte Exatamente Aqui embaixo da gente já tá os jets posicionados igual aquele dia lá Ah... Cê botou jet esquilo aí embaixo Já botei aqui embaixo Eu não sei se você tá conseguindo ouvir o que eu tô vendo, mas tem muita pedra aqui embaixo, tá? Tem, tem Cê tá vendo o jet já ali posicionado? Não, aí também não É porque não é a coroa, tá vendo? Tá debaixo da gente Olha aqui embaixo, vai, dá uma passada aí Tem? Entendi, entendi É bem fácil Ai, pô, o cara pula pra ver como é que é Vamos embora Caraca, não, na cara Não é furo Meu Deus Ela caiu direto na água Ela caiu direto na água Ela caiu direto na água Eu fiz errado Ih, ele também veio no mesmo lugar que eu E a gente ia morrer Não, não era pra atirar Bora, ela caiu direto na água Ainda bem que a gente tá treinando, né? E aí, o que aconteceu aí? 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 Meu Deus do céu Você tá bem? Meu Deus Vamos fazer o seguinte Nós vamos subir E praticar isso de novo Deixa eu posicionar a gente Nossa, posiciona esse jet ski aí de novo Meu Deus, cara A gente tem que treinar de novo, velho Onde que eu caí? Tem que cair lá embaixo, velho Caralho Da, meio que não se machucou, velho Tá louco Eu tô ficando de peito, velho Ó, bom que você não ia tomar tiro dos caras Que você tava quase embaixo, velho É, pelo menos já ia Agora como é que sobe lá vai ser osso Vou ter que correr Vai Segundo, hein Segundo é tatila sem fazer merda aí Segundo é tatila Eu vou primeiro Eu quero ver vocês chegarem Tá bom, vai lá, irmão Vai, irmão Aí, aí Chegando aqui de boa É aqui É aqui Aí, agora sim Agora sim, pô Agora eu vou ver eles descendo aqui, ó Opa Eu sei que ele tinha caído igual pedra aqui Eu já tô aqui no jet ski já Pulou, 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 pulou Aí, aí Ué, tá muito rápido essa mula Aí, ela vai cair na água Caiu na água E o trouxa caiu aonde? Calma aí, ó Ai, eu dei de cara daquilo ali, esqueci Eu vi isso Eu vi isso Do caveiro, velho Do caveiro caiu lá pra cima Não entendi, não Caraca, pra mim esse bagulho aí tá meio que... Tá, tá estranho Tá, é Tá estranho Tá, agora é o seguinte Vamos continuar aqui por baixo Onde a gente vai? Então, então Já tenho traçado aqui a direita Por favor, não empurre esse jet ski depois de novo aí Caraca, meu Deus Foi você que bateu a testa no jet ski Vai Aonde tem que ir? Depois que pegou É aqui, ó, irmão Vem cá Segue sempre reto aqui, ó Pra não tomar tiro lá de cima Caralho, mas vai dar merda Nossa, vai dar merda Vai dar merda isso aqui, né? É, galera Isso aqui foi o preparativo pra fazer o sequestro Agora Vamos ver realmente como vai funcionar isso, tá ligado, velho? Isso vai dar merda, eu tenho certeza, velho Isso aqui, esse plano tá um pouco a mais, tá ligado, velho? Eu acho que vai dar merda Os caras já estão entendendo como é que é nossos roubos já lá Já volto Bora lá, bora lá Ai, meu Deus do céu, mano A gente vai fazer uma coisa de dar merda, velho É o seguinte, vocês vão negociar uma fuga Puta que pariu, guys Você já tá vendo que tá dando merda, né? Vai trazer pra nós Guys, a gente mandou uns caras pegar os reféns, tá ligado? Pra gente poder fazer, igual a gente fez aquela vez A polícia tá caralho, esse monte de... Mano, a polícia colou onde tá os reféns Agora os caras tá negociando os reféns lá, velho Já era A gente não vai poder mais fazer, planejou a parada à toa, velho É, eu acho que você deve ter sepastado alguma polícia Mas como, pô? Que eles vão saber? Tem tudo junto É o único lugar Vamos verificar os caras O cara deve ter sepastado alguma polícia Aí o cara tá mandando mensagem Mano, não tem como eles estavam sem celular, pô É Essa polícia aí é osso Você acha que essa polícia tá afetando o desmanche, não? Mano, não, velho Porque a gente chegou aqui em volta e não tinha ninguém Nada, eles vieram exatamente pro nosso lugar, irmão Tem carro de polícia aqui na parte de cima também, eu acho É, na parte de cima também É vocês aqui na parte de cima da ponte? É, é, é Ah, que susto, porra Ixi, tá dando até merda, ó Nossa Qual as polícia? Meu Deus, cara Olha que bugado que tá, mano É muita gente lá embaixo Oxi Meu Deus do céu, cara Meu Deus, cara Tá dando tiro aqui sozinho O cara tá dando tiro sozinho Que igual louco, velho Que isso, cara O cara Onde é ele? Para de me coisar, roubado Se eu sair eu tomo um tiro dele Filma ele é o que? Que que é isso, cara Que isso tudo no tiro? Acabou a bala, ele tá fazendo o dedo igual um idiota aqui, velho O policial tá vindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O policial é meu tiro, mano Ah, eles vão dar tiro Eles vão dar tiro nós, patrão Ah, não, velho Patrão, se eu parar Eu paro Eu paro Eu paro Eu paro Eu paro A gente tá fazendo nos 5 aí atrás de você Patrão, tá ouvindo a minha Tá dando ruim, tá dando ruim Tá dando tiro Tá na tirinho nós, porra Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Gente, vocês seguem em São Paulo Mano, mas que merda foi essa? Eu vou seguir experimentando, tá? Eu vou seguir experimentando, tá? Aí Lotô Não tem nada de verão, né, pô Fiz capotar, fiz capotar Ai,ubscribe Puta que policial É arma brasileira, pô É assim mesmo, mano Vambor Meu Deus do céu Vai pegar a nossa quarter caguei na merda vai São Paulo, vai espírito de São Paulo puta merda velho volta aqui, volta aqui, volta aqui a arma do cara travou mano, começou a atirar puta que pariu você tava muito ferido? não tira a arma do CF-1 não, fica pelo menos 2 eu vou chegar na favela vampira ô vampira, ta ai? eu desarma ai, rapidão, me leva pra você me levar no HPU gente puta que pariu, que hora pra travar essa arma o que ta correndo ai de branco? nem a polícia chegando atras de nós tá correndo em cima da polícia de branco eu quase estou montado ligeiro é, to levando ele to chegando na favela cuidado ai só não tinha como atirar nem eu a arma eu desequipei olha isso olha ai, fazendo mas que que é isso toma o celular tá as equipa ai leva ele pro hospital lá que tomou muito tiro ai calma 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 caveira por favor de deus amigo tem fuga até tinha uma viatura na minha frente na minha frente você não entendeu o que aconteceu depois que chegou eu te conto cara eu vi uma viatura cara ele mandou o favor na cabeça é e se eu te falar que o nosso plano que me salvou pulei do viaduto boa pulei do viaduto eu to aqui no esgoto puta que pariu eu pulei, era eu mesmo tava falando no rat que tava correndo de branco ali cara vei eu pulei do viaduto eu to aqui embaixo do esgoto eu to no esgoto então vocês não tem acesso a eles não é embaixo do viaduto mesmo eles pulei do viaduto eu pulei do viaduto aqui no esgoto vai ter uma placa rapaziada só uma dúvida aqui por favor só uma atenção aqui mano to vendo você vocês conseguem vocês tem helicóptero aí na favela mano? impossível não véi só o pai e o c4 e o colorido pode crer pode crer só isso rapaziada aqui ta complicado mano é o seguinte o caveira depois de um quarteirão eles vão pedir ajuda então nós pode pedir ajuda também vocês pretende ajudar nós mano? se pretende pega fuzil e coleta e vão porque não tem luta foi esse o plano mano foi esse o plano vocês vão fugir em sentido favela foge para a favela foge para a favela mas não entra nela se você estiver na bota patrão não vai explorar isso na cancela pega uma retona aí a gente vai pegar a m4 vai ficar em nossa posição entendeu? pega uma retona e mete o pé esses porra é bração mano tenta fazer algum zigue-zague para eles bater e olha quem tiver aí no carro junto vai estourar bala neles e cadê os caras aí dos carros super porra que sumiu? então salvei um carro super para cá ficou um lancer, um x6 e uma bugatti cadê o luxo e o cara tava com ele? não to respondendo patrão então foi pego porra o plano é riscado posiciona todo mundo de fuzil aí vai eu vou ficar dentro da caminhonete assim que eles passarem eu uso a minha caminhonete eu uso a minha caminhonete eu fecho você vai tomar porra é isso irmão é um risco amigo rapaziada a gente já ta na cancela e é só vim pra cá cancela que você fala é perto da onde é aqui no espirito santo irmão só passar normalzinho normalzinho é até essa até essa cara na hora que vocês passarem eu vou jogar minha caminhonete e travar toda a entrada aqui tá ligado? pode ir para são quantos carros mesmo? dois? não dois carros na moto pode ir para a caminhonete preta vai estar de frente para vocês irmão tem dois no bugatti porra não vai aquela merda de lança burro pra caralho aquele carro lá é sinistro para esse tipo de o cabelinho só você desce irmão tá louco a gente vai meter bala aí vocês vêm porra quem ta vindo? quem ta vindo vem 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 então vai pode passar vai pode ver mandrake patrão vou fechar hein vou fechar hein tô ligado esquece não é vou dar tiro aqui ó vou ficar daqui ó melhor lugar que esse aqui não tem como já rasgo eles ali quando eles vão botar a cara matei pela mecânica beleza pode vir para a cancela é isso que eu quero é isso que eu quero é isso que a gente quer é isso que a gente quer assim mas vocês vocês verão ver se é da polícia mesmo tá 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 eu achei que eu tenho uma visão muito boa longa aqui aparentemente deixa ela aparecer aqui deixa essa porra aparecer aqui que que vai ver abrica abrica tá de capacete viu é melhor ainda eu não vou fechar lá na porta não tá vai ser só fechar essa aqui não não é dá se eu ver de longe eu vou não vou fechar o acesso pô eu quero que ele para eu quero que ele para ah sim entendeu é essa que é a intenção o cabelinho eu acho que é o cabelinho mano ó a moto tieta mas a polícia não essa porra não é a polícia não eu paraja você é burro em velho é porque perdeu ele falou como a x6 era uma urus que que a gente está escutando Meu Deus do céu, velho, achando que era a polícia ver, um equibunco, velho. E pra isso, prestem ou arrombado? Ele foi que tava de capacete. Mas o cara tava de capacete, o que eu vi tava. Tava não. Então eu não sei. Então eu não venho pra cá. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Agora não, pera, agora não. É emocionar assim, emocionar. Pera, segura o cara aí. Eu tenho faca aqui. Eu preciso, eu preciso. Viatura, 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 viatura da rua. Só uma, só uma. Só uma, só uma. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu, deixa eu. Vou fechar ela, fica esperto aí. Vou fechar, mas não vai ser completamente fechado não. Só um pouquinho. Calma, aqui a gente tá olhando. Alguém fica com o cara lá, não deixa ele sair não. Deixa eu matar esse marginal. Ah, tu cagou ele. Pera aí, deixa eu matar, deixa eu matar. Não, dá tempo não, dá tempo não. Vagabundo, mara que falha a arma. Ah, porra, mata o cara lá. Pode matar esse vagabundo. Vai, mata o cara lá. Vai. Esse batalhão todo. Para aí, vagabundo. Vai, vilanta. Vilanta. Tem meio de vilanta, velho. O cara tem uma moto indo pra ir. Uma mulher e um cara. Continua aí, Zé, dando um cal de tudo. Continua dando um cal, que a gente vai posicionar de outro ângulo aqui. Tá aqui, tá dando um parceiro ou não? Ok, Gui. Não, eles não vão invadir favela não. Como é que eles sabem que nós é daqui? Sei lá. Eles só vão vir pra cá porque alguém deve ter falado que a gente é armado aqui, entendeu? Uma mulher lá também. Chegou, mas eu só mais dois. Fica olhando, Zé, fica olhando. Com certeza, estou aqui, estou só olhando aqui. Vamos chegar no ar mais rápido. Anota lá, meu Deus. É, lá no batalhão. Uma placa lá pra ver. É, já peguei. Duas placas. Olha, 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 olha. Olha, olha, tem um carrinho que vai mais fácil do que o batalhão. Rascau de idiota. Rascau de idiota. Olha o ângulo que dá pra pegar daqui da esquerda, não só pra subir com sua moto ali. Não, 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 não. É, então. Dá, dá, mas eu tenho um localzinho mais baixo aqui, ó. Olha lá o carrinho que ele tava falando. Aqui, ó. Não, tem que... Calma aí, só. Calma aí, só. Calma aí, só. Calma aí, rapidinho, rapidinho. Calma aí, calma aí, rapidinho. A gente vai rajar daqui, tá? E vai meter o pé. Fica aqui. É rápido isso aqui. Aqui lá, acho que de lá não pega aqui, não. Tá, no 3 não vai estourar. Não, pega não. Na verdade, pega. No 3? Bora, no 3. 1, 2, 3. TAPO! Poxa, não vai bater não. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, sobe. Bora. Vai atirar, né? Vocês arrombaram. Agora é ver o tiro. Agora é guerra, viu, patroco? Guerra. Guerra. Declarado VIERA. Fica olhando aí, Zé. Fica olhando aí, fica olhando aí. Fica olhando aí. Fica olhando aí. Fica olhando aí. O cara que ele saia daí e vem para cá. Fala isso para nós. Fica posicionado o P1 aí, rapaziada. Fica posicionado o P1 aí. Vamos ver, vocês vão aparecer aqui. Poxa, vim a ver quantos hoje estão. Tá. Estão saindo... Estão saindo pela ponte agora. Estão saindo? Sim. Barulho... Tá que ruim. Vai lá, é uma favela, por. Você vai fazer o quê aqui? Rapaziada... Os caras tão vindo aí, pô. Nem precisa de comida e água aí. Não, sabe o que que eu atirei? Que na hora que os policiais veem que o disparo vem daqui, eles vão encontrar o corpo também. Ah, entendi. Pra eles entenderem a retaliação por mim, eu ia ali na fabricação e matava tudo que eu via na época. Só pra eles ver o raço de corpo... Vou posicionar aqui na P1 que acho que eles podem querer passar aqui. A gente já gasta mais umas balas. Ah, que isso, mano. Uma viatura indo pra aí, uma viatura indo pra aí. Uma viatura vindo pra cá, ó. L, L, L. Esse é L. L, L. Escutei L, mano. Pera aí. Vamos achar. Rapaziada, posiciona P2 lá que se passar na P1, tem que matar na P2, hein. É pra matar na entrada aqui. Tiro, 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 tiro. Subiu o P2, subiu o P2, subiu o P2. Toca aí, toca aí. Subindo uma light aqui, rapaziada. Pegou? Cadê tu caveira? Cadê tu caveira? Ó o L, ó o L, ó o L, ó o L, ó o L. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Caralho, cadê o caveira na porra do rádio, mano? Rapaziada, passaram o rádio novo, cadê esses bichos, velho? Cadê os caras aí, porra? Ó o L, ó, de frente da P1 aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. O L tá dando tiro lá, cuidado, hein. Sai da P1, sai da P1, sai da P1, sai desprotegido. Ele tá desprotegido. Ele tá desprotegido, ele tá desprotegido. Ele tá desprotegido, ele tá desprotegido. Raio do helicópio, raio do helicópio. Tô rajando. Boa, boa, boa. Ai, correi. Ai, correi. Ai, correi. Ai, correi. Ai, correi. Caralho, caralho. Cabelo tem que entrar aqui na rádio. Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, não sei se vocês escutaram, mas além daquelas duas viaturas foi mais uma da PF. Mais uma? É, pegamos a visão, pegamos a visão. Seguinte, agora é guerra, hein. É, 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 é. Agora guerra. Deixa eu vir pra cá, Tchê, ele vem pra cá. Se esconde, se esconde, se esconde cá do Ezbo, se esconde cá do Ezbo. Vai bater, vai bater, vai bater. Tá fumar, tá fumar, tá fumar. Boa, boa, menos L, menos L. É, já tô aqui fora, irmão. Tem um L em cima da favela aí de vocês, né? Eu acho que vai cair no mar aí, irmão. Vai cair no mar, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Vai cair no mar, irmão. L ponto, L ponto. L ponto? Eles vão cair no L ponto? Eu tô indo por fora, eu tô indo por fora. Eu tô indo lá por fora. Vem, 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 vem. Aqui, aqui, dá pra vir por aqui pegar ele, ó. Vem, a vampira tá comigo. Mais uma viatura da rota indo para o botanil pegar o helicóptero. Ué, o L tá no ar de novo, porra. Abate o P1. Abate o P1. Abate o P1. Caralho. Tem outro L aqui na minha frente, na P1, irmão. Tem outro L aqui. Caralho, eu vou chegar mais um L. A polícia tá aqui, já tá aqui a polícia? Já. Já, já, já tá aqui. P1 tá. Porta da favela, já. Não, 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 não. Eu tô pegando o fuzil pros cara. Calma, calma que eu vou tentar pegar ele. Calma, calma que eu vou tentar pegar ele. Calma, calma. Vou tentar pegar o da P1. Calma, calma. Cuidado, nego. Sai fora da favela mano. Vem na hospital. Eu quero chegar lá. De quem tiver visualizado... Eu tô vendo um... Gente, tá porta da P1. Bora fora. Não fica trocando, deixa ele sentar aí. Quem que tá sem fuzil aí com os. Vamos entrar. Não entrar, vou sair da P1. Precisa da... Precisa da munição cá ver se for pegar fuzil. É o cachorrão e mais um. Exatamente. É bom deixar ele entrar. E uma drake... E a banda do P1, hein, já pega posição em outro local. Aqui tá... Todo mundo tá vindo. Tem cara pegando a direita da favela, tá ligado? Contornando, talvez, o mar. Cuidado heim. Tô vendo aqui. Tinha uma viatura da Unimed que tá aí. Ele tá passando pela P1 aí agora. Mano, pra mim ele tá pegando ful, cara. Não tá, mano, tá de boa. Pra mim tá de boa também. Pra mim tá de boa. Caveira, tem uns cara indo pela água na direita ali, hein, Caveira. Tô vendo, hein. Tá, vamos ficar de olho. Eu acho que eu consegui matar o time da cara dele, velho. Pera aí, deixa eu falar. Calma, calma, o problema é que você tem que sair de trás, que eu vou ter que descer. Quem que ia pro hospital? Vamos pegar mais bala. O cara não para de correr o arrombado, velho, atleta. Quem ia pro hospital, avisa. Aquele P1. Passou, 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 passou. Boa, boa. Ele, ele, patrão. Tá na direitinha ali, tá vendo? Fica aí, fica da laje, hein, fica da laje. Quando eu tiver visão, você também te mata. Ele foi mais pra direita, velho, na negativa. Mano, eu tô com apetando 27 balas só, era o que tinha no baú, tá ligado? Só com a PT, não consegui na P1 não, né? E esse aí, helicóptero, fumaçou? Ele fumaçou, mas parece que tá bem lindo. Ô, vampira, eu preciso de você, vampira. Ai, eu preciso de alguém. Tá vendo? Você me deu bala de AK, irmão. Tô aqui, tô aqui, dá pra arrasar o cara. Você me deu bala de AK. Vampira, bora bem aqui no seu barraco, rapidão. Três. Três, dois... Tá foda, tá um pouquinho alto ele. P2 tá longe, eu não consigo atravessar não. Merda, velho, não quer deixar eu trabalhar, patrão. Hum, tá foda aqui. Foda, eu posso, Gusto, vai entrar num buraco aqui. Ele tá na altura boa, Caveira. Eu tô esperando descer mais, Caveira, que eu rasgo ele. Calma. Ele tá descendo, ele tá descendo, você tá vendo? Pede aí, pede aí. Ele tá descendo, ele tá descendo. É P2, Gusto? Tem um atirador deles, calma, calma. Patrão, você tá com o M4 com bala de AK? Eu tô nem ferrando. Patrão, você tá com o M4 com bala de AK? Não chega lá não, Caveira, eu acho. Ele tá só, né? É, filho do tamanho, tá em cima de 27. Tá lá em cima da P2 lá, ó. Porra, parece que ele sabe, mano, ele tá perfeito em cima de mim. Muito, muito na direita, muito, muito. É muito, porra. Só que eu... Dá pra matar tudo, velho. O N não me deixa em paz, irmão. Eu não consigo. Vou sair, vou ter que recorrer, cachorrão. Eles estão indo pela água, pela direita. Eles estão indo pela água, pela direita. Eles estão indo pela água, irmão. Estão tudo aqui embaixo de mim, patrão. Estou vendo, estou vendo eles. Tomei muito, velho. Fica aí com ele. Tem policial na P1 também, Caveira. Calma, calma, calma. Tem mais embaixo, Caveira. Eu vi, eu vi, eu vi. Aqui fica ruim pra mim. Invadiram, invadiram. Estou ouvindo, está embaixo de mim, patrão. Ele está gritando. Ele está gritando, embaixo de nós aqui, desesperado. Aonde? Ele gritou, cadê o N? O N, está embaixo de nós. O cara está aqui, está aqui, Caveira. Está aqui, mesmo lugar que você matou. Tá, tá, tá. Mesmo lugar. Então... Tomou muito e não morreu. Tomou muito e não morreu. O L em cima de você. Cuidado. É, eu vou tirar a cara do L. Vou tirar a cara do L. Tá, eles aqui, eles estão aqui. Estão aqui no mesmo lugar, tá. Caralho, estou impulsionado aqui, irmão. Dá para matar tudo. Não, aqui eu não tomo tiro também, não. Ele precisa sair daqui, esse L, hein. Você não quer ficar aqui, mano? Aqui... Irmão, irmão. Esse L tem que sair daqui. Eu subi aqui, ô... Gente. Vai agora, Caveira. É, ruim pra mim aqui. Está muito alto o muro, essa merda. Pode crer. Eu quero negar um porra. L, vou lá, vou lá pro P2 lá, mano. Eu encabei nunca com ralada aqui, velho. Onde? Os cara vai entrar pela água provavelmente, hein. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, beleza. O L aí, o L tá bem baixo. O L tá bem baixo. Tá baixo o L, hein. Tá baixo, hein. Vai, vai, vai. Nosso L tá muito baixo, velho. Muito baixo. Fumaça aí, Fumaça aí o L. Boa, boa. Ele tá muito baixo, velho. Mas dessa vez fumaçou mesmo toda hora. Onde tá o L? Agora pula pra branca. Ei, patrão, tô aqui do seu lado. Tão lá, eles tão ali, ó. Tão defendendo o L. Vota, vota. Eles tão te vendo aí, cabelo. Ali, patrão. Na água, na água, a cabecinha dele ali, ó. Na água ali, ó. Olha pra água. Tá vendo ali na direita? Tem um bagulhinho de concreto. Pararam no meio da rua. É, eles tão por aí. Eu tô por aí aqui. Tem um. Só tu tá vendo. Cadê? 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 Nó pegou muito aqui mas não tá de boa. Fica aí, fica aí. Tá vindo? Do concreto, do concreto, patrão. Fiquei, fiquei, fiquei. Tô vindo um, tô vindo um. O copo foi abatido? O copo foi abatido? O copo foi abatido? O copo foi abatido, cara. Por que esse cara me acertou, irmão? Da direita, eu acho, mano. Foi da direita. Tá virado em você. Tá defendendo aqui atrás. Foi da direita, caveiro, eu acho. P1 e P2 tá suave. Preciso de mais gente aí. Na esquerda total da P2, tem um cara atirando que nem batalha. Melhor tu ficar. Fica você e o colorido aqui, o cenário. Eu vou subir lá, então. Tô vindo aqui, eu vou avançar. Cuidado, hein, Vivinho. Patrão, ele tá ali naquele concreto, cê viu, né? O que eu atirei, recorreu. O que eu atirei, meteu o pé. Vou pegar aquela casa ali, ó. 4, correndo. Calma, calma. Tô de olho no heliponto aqui, tem total... Pode avançar. O policial correndo. Não, não, não avança não, irmão. Isso não tem sentido avançar, pô. Tá defendendo a favela aqui. Tô vendo mais polícia não, hein. Meu Deus do céu. Vocês entram pro barraco. Não aguento muito. Ô, Soneca, Soneca. Tem polícia no heliponto, Soneca. Não tem não, não tem não. Acabei de ser de lado, tá tranquilo. Tem polícia no heliponto. Eu tô aqui, tô olhando pra ele. Ele tá tentando achar um jeito de subir nessas pedras. Aonde, Caveira? Ele tá aqui embaixo no heliponto. Só tem uma entrada aí, vai morrer. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Só um, amor. É isso. Rompou a Soneca. Tem que me proteger, eu vou lá. Calma, Caveira. Calma, calma que eu tô te vendo. Eu tô te protegendo, eu tô te protegendo. Eu tô contigo, tô contigo. P1, como tá P1 aí? Só vi ele, tá, Caveira? Se tiver mais na água, você me fala que eu pego. Eu tô mentindo. Eu tô mentindo. Eu tô pegando o colete aqui, tá de boa. Ganhar as coisas do negão? Tem embaixo de mim aqui, só que o senhor saiu. Alguém fala a rádio pro cara aí, ó. Alguém fala a rádio. Irmão, você vai, irmão. Vai lá ganhar o bagulho, eu vou te proteger. Eu tô protegendo também. Pode ir, pode ir boa lá. Pode ir lá ganhar. E eu acho que tem mais gente no mar, tá? Eu vi muita gente pra direita. Eu acho que essa polícia desistiu e a maioria recuou. Aonde, cachorro? O que você tá falando? Vai lá na pedra, lá na pedra. Vai, cachorro. Vai lá na parada, porra. Cadê tu? Eu tô mancando, irmão. Não consigo. Só vai alguém, caralho. Pera, pera, pera. Pera, eu vi polícia. Que isso? Alguém se jogou, velho. Já era. Onde? Tem polícia, tem polícia. Pera. Embaixo de você ali, ô, vermelho. O que aconteceu com soneca? Ai, meu Deus. O soneca caiu. Soneca é o daí de cima, mano. Tem polícia falando no rádio do meu lado aqui, velho. Dessa entrada da favela da esquerda. Tem ondas? Aqui, ó. Desse lado. É a loja de roupa, loja de roupa. Eu vou caindo. Eu vou caindo. Cara, a soneca vula. Eu acho que essa aviatura era o QTA. Eu tô chegando aí, irmão. Eu vou cair por meio. Tá, tá. Deixaram só um palhaço pra trás pra nós aqui. Gente, achei um polícia, achei um polícia. Aonde? Ele tá no farol, fora da favela. Tá pertíssimo do farol. Ele não consegue sair dali, do mar. Ele tá lá no farol, lá no farol? Tá lá, tá lá, tá lá. Vai lá, vai lá. Calma, 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 calma. É só um. Ele tá subindo as pedras. Ele tá tentando subir. Ele não tá conseguindo. Pô, caveira. Vai pegando, vai pegando. Tem outro cara aqui, caveira. Um tiro chegando aqui? Um tiro chegando aqui? Não, não, não. Esse polícia aqui trouxe três armas pra mim. Calma que eu vou te aí, então. Eu vou aí. Tô com o cabelo aqui, Huberto. Tiro, tira o que, rapaziada? É o cara do farol. Ele tá nadando, mas a bala não chega lá, não. Para de gastar a bala que não vai chegar. Mas é isso. É o quê? É o helicóptero? Patrão, patrão. Você vai matar e ganhar as coisas, tá? Vim aqui no farol. Vim aqui no farol. Pra trás, pra trás. Vim aqui no farol. Direita. Aí, ó. Reto aí agora. O que tá jogando aí, patrão? Você? É, eu e o outro aqui. Vamos lá. Tava nadando ali embaixo. Cara, vamos olhar com atenção toda a favela, tá? Vai, 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 vai. Olha tudo. Cada viela. Ele tá nadando. Ele tá nadando. É nosso, ele. As coisas do negão já foi ali. Aí, na esquerda, na esquerda. Ele tá rotacionando. Ele tá na frente. Ah, o ele lá. É o ele, é o ele, é o ele. Esse, eu tô muito ruim, mano. Volta, mano. Você não sabe pilotar essa porra, não? É, matei, matei, matei. Matou, matou. Vambora, agora. É isso que eu queria só. Matou o PM que tá na água? Matou, 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 matou. Quem tá na P1 ou P2? P2 sou eu. P1. Quem é esse porra? Tá, acha que tá no local? Eu consegui catástrofe de marginal. Eu consegui catástrofe de marginal. É um. Sobe muito. Vou pra lá, já, agora. É, doido. Pô, o policial... Cadê o cachorrão? Cadê o cachorrão? Cadê o cachorrão? Cadê o cachorrão? Deu um rolê de moto fora da quebrada. Não tem um PM nenhum na quebrada. O capiro, o policial é nenhum pra pegar as paradas dele, não, mano. Engraçado que aquele helicóptero lá se foi, mas voltou. Cara, a gente ganhou uns caras. A gente ganhou uns caras. Tava mais ou menos lá na entrada, né, patrão? Não vai lá, ô, Riguinha. Mas a polícia pegou, pô. Com um M4 e com um SMG e um boladão. A polícia tirou o cara de lá, mano. Ai, ai. Deixa eu botar uma arma na minha cabeça aqui enquanto eu faço curativo aqui. A polícia meteu o pé, gás. É sim, mano. Vem, mete o pé. Uma bereta e um para-salva nós, hein. Aí, ó. Boa, boa, boa. Olha a moto que tava aqui, mano. Nossa, a bandagem já salvou, mano. Meu Deus do céu. Acabou, acabou. Boa, boa, boa. Boa. Patrão, ganhamos mais aí. Ganhamos mais. Aí sim, cara. O que é que tem? O do farol? Sei. Tem que ir lá, eu conferir. Ué, mas o Coisa falou que ia pegar, porra. O pagodeiro. Pagodeiro, você pegou o cara da PF lá embaixo? Não, o farol não. De PF onde? Aquele que o Caveira tava. O que o Caveira tava, eu peguei. Ah, pegou, pegou, né. Eu tô te falando do... Ah, o farol você vai pegar, tá de boa. O cara que não matou lá na entrada principal, porra. Ah, mas a polícia pegou, porra. Ah, mas será que... Eu e o Zé tão procurando. Vamos lá, então. Vê se tá lá. Ah, eu não vou conseguir não, que eu tomei ruim. Vai lá, vai lá, vai lá. Quanto que você tem peso? Vai lá, vai lá. Quanto que você tem peso? Vai lá, vai lá. Mano, eu vi sem vocês correndo, eu não consegui porque a laje é alta, velho. Quando eu fui mirar pra atirar, cadê? No momento eu tava com a carrequinha, esse patrão. Cara, então pode ser isso, viu. Porque a CM4 aqui encaixou, viu. Então, aquela hora ali do cara ali da água, Caveira. Eu comecei a dar tiro nele, tá ligado? Uhum. Também, tá ligado? Ele tomou muito tiro, meu, e não caiu. Mas depois você completou, tá ligado? Eu atirei com você também, então. É isso que eu tô falando, irmão. O bagulho é doido. O bagulho foi o local dos parceiros aqui, ó. Mas... Já fiz um revelamento dele lá. Conseguiu recuperar, né, irmão? Conseguiu, né. Peguei, peguei. É só ser o menor que veio, irmão. Foi, foi. É isso, pô. Valeu a sua satisfação aí. Ajudou. É, gás. Então, isso aí. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like e compartilha, mano. A gente planejou uma parada e aconteceu outra. Nada a ver, véi. Então, isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. Já tava até esquecendo. Tava até esquecendo, irmão. É... É impossível subir, tá? Só tu no L. Ô, Zé. É impossível subir. Muito obrigado pela sua ajuda aqui dentro da favela. Que eu te vi. E vi você atirando. Ajudou pra caramba, né, Zé? Com certeza. Bem, Zé. Você foi um dos caras que deu muito tiro aqui, né, Zé? Não, não vai conseguir não. Informações são privilegiadas. Exatamente, Zé. Muito obrigado aí, velho. Informação é melhor do que a gente viu. Informação é a base de tudo, né, Zé? É isso, é isso. Já aprendi isso na escola ou você não foi pra escola, Zé? Não fui pra escola, não. Uma aprendeu na vida, né? Sim. Ó. É isso que é importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.